E agora, Vini, é o que a gente tem que fazer o bagulho rápido e fazer fisque, porque é o teatro. Aqui nas alavanca, tu vai ter que ouvir a história e tal. Puta que pariu. Eu não sou bom ouvindo. Ó, gente, aproveitei e troquei com o Vini aqui, porque fica melhor pra vocês enxergarem a parte do teatro. Pra vocês não verem só a parte dos spin, então eu pulei muita coisa. Beleza. Já vou começar aqui, louco. Eu não sei qual é qual ainda, mano. O rei normal é o do diagonal direita superior, o castelo é o do meio de cima, a princesa é a de baixo da esquerda, o rei puto é o do meio de baixo e o pessoal é o último. Tá, o pessoal é o último da direita, né? Sim, é o último de todos, sim. Vou tocar aqui. Bichão ali. Tá, é... Field of Life. Tá, manda o castelo com a galera. Esse é a princesa, acho que esse é o castelo. Não, esse é o rei puto, é o rei puto, o rei puto. O castelo é o do meio de cima. Ah, beleza. Saiu? Saiu, saiu. Isso, manda, 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 até o final. Até tu não ouviu mais o barulhinho dele puxando. Tá bom, tá bom. Manda o pessoal agora, que é o último de todos. Manda, 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 manda. Pode apertar em cena. Beleza. Agora tu vai mandar o castelo. Sim, agora tu vai mandar o castelo, o rei, a rainha e só. Ou seja, o do meio de cima, o de cima da direita e o de baixo da esquerda. Meio de cima. Deixa eu só tocar aqui. Sim, tá, pode fazer. Pode mandar, manda, manda, manda. Bichão se mexeu. Manda o rei agora, manda o rei, manda o rei, manda o rei. Rei puto? Não, rei normal, rei normal. Acho que esse aqui. É. Essa é a rainha. Agora o rei, já mandou. Agora o rei tu vai mandar o de cima da direita. Pode tocar a cena. Oh, porra, peraí. Tá certo agora? Tá. Vai acontecer sem querer. Agora tu vai repetir esses mesmos. A única diferença é que tu vai adicionar o pessoal. Tá. Ou seja, tu vai mexer todos menos o do meio de baixo. Manda, 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 parou. Tá? Tá. Todos foram felizes e tudo foi bom. Beleza, manda outro. O pessoal deve tá agoniado já de poder eu tá pulando. Eu fico pulando muito. Tá a gameplay toda. Enquanto eu tô esperando as coisas, eu fico pulando. Bichão mexeu. Manda o pessoal agora. Pode tocar, pode tocar, pode tocar. Era todo mundo feliz e bagulho. Isso, pode mandar. Todos foram felizes e tudo foi bom. Beleza, agora... Deu certo, mas a cena não voltou o bagulho. Deu certo. Até o rei fazer o putaria. Recolhe tudo. Tu ligou a luz, beleza. Agora tu vai tirar tudo e vai adicionar o rei. Porque eles ainda tão aqui. Manda, manda, manda. Ai, caralho. Ele tá perto agora o bichão. Agora, toca a cena. Oh, porra, peraí. Tá. Tá certo aí? Não. Não deu certo. Tocou? Não, não, não. Calma, me toquei. Tá certo. Tá, não deu certo. É, traz o castelo. Eu acho que precisa do castelo. Beleza. O castelo é qual? É o do meio de cima. Do meio de cima, né? É, tem certeza que precisa dele. Ele vai ficar bem no meio do castelo. Isso, pode tocar agora. Não, não deu certo. E o blood light tá ligado, né? Eu acho que tem que trazer todo mundo, então. Menos ele. Menos o rei normal, então. Tipo, traz o resto do pessoal. Menos o rei normal. Tá, tá indo a rainha. Beleza, falta o pessoal. Tenta só com a rainha. Tá. Tá, traz o pessoal, então. O pessoal... É o último. O último da direita. Debaixo. Tá, pode tocar. Tá, deixa só o rei agora, só o rei puto. Não, saiu tudo? Já saiu tudo, já. Pode trazer só o rei puto, debaixo do meio. Ai, peraí. Isso aqui é a rainha. E não sei o que, não sei o que. Todo ele cede, tá. Traz mais, traz mais. Toca agora. Não. Não, calma aí. Estou em sangue, ele disse prudente. Tira ele, então, e traz o rei normal. Manda, 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 agir. Vai, 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 vai. Foi. Vaza, 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 vaza. Tô tentando. Entrei. Ué, e aí, vinil? E aí? E aí, porra, olha o que toca voando em cima da gente. Caralho. Ué? Ah, é. Precisa um se sacrificar. Pois é, na última vez foi eu que me fodi? Não, na última vez foi tu que foi, eu já deixei ir. Explicar o contexto, tipo, só um consegue sair vivo daqui. Vou chegar perto do Vinhão aqui e fazer um discurso. Vinhão. Eu sei que tu é muito pequeno na minha câmera, mas... Aperta C que fica tudo normal. Isso, isso é um paradoxo, mano. Tipo, eu sou alto pra ti e tu é alto pra mim. Então, eu agradeço pela solução na solução, nos puzzles aí. E que tu possa poder, se tu possa levitar mais o walktalk que nem eu. E... Muito obrigado. A gente se vê no 2. Gather. No 2 mesmo, na verdade. Falou! Filho da puta. Falou, Tragão. Falou, Vinil. Vai, que eu seguro o portão pra ti, vai. Liberdade. Mas tinha outro caminho, não? Foi um sacrifício necessário? Foi um sacrifício necessário. Chorando. Nós estamos aqui. Jogo foda. 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 Obrigado.